Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a mesa os nossos ilustres convidados, os autarcas aqui presentes, os Srs. Deputados, convidados e demais público que aqui esteja presente e que se interessa por estas questões. Antes de mais nada, começar por um agradecimento pelas exposições aqui trazidas, algumas que nos deixaram, pelo menos nós, um bocado não, preocupados e de facto se a descentralização envolve a transferência do poder central para o poder local e se tem como objetivo principal de facto a resolução de problemas de forma muito mais célere, muito mais eficaz, muito mais eficiente. O que nós ouvimos aqui hoje, pelo menos neste primeiro painel, é que houve transferências, não sei se foram de competências para as autarquias ou se não foram mais tarefas destinadas a que as autarquias se substituam ao Estado central de uma maneira mais... mais... não é de desresponsabilização do governo, neste caso do Estado, mas de facto o que está a acontecer é que nós verificamos que há algo que não está a correr como deveria correr, se calhar, como já foi aqui referido, pela falta de planificação. E gostaria de deixar aqui um lamento sincero que tem a ver com a ausência da Associação Nacional dos Municípios Portugueses aqui. Portanto, quando neste caso a 8ª Comissão propõe uma audição pública destas matérias, eu fiquei de veras surpreendido e até um pouco incomodado como é que a Associação Nacional de Municípios Portugueses não se faz representar. Portanto, temos autarquias do lado cá, mas desse lado, de facto, não temos autarquias e queria deixar esta nota também. Depois, e porquê este lamento? Porque eu gostaria de ouvir os responsáveis da Associação Nacional de Municípios. Primeiro, relativamente ao incumprimento ou cumprimento de um contrato que foi assinado já há cerca de um ano entre o Governo e a Associação. Gostaria de confirmar se há, de facto ou não, uma dívida de mais de 110 milhões de euros do Estado Central para as autarquias e também se, de facto, as autarquias têm que ir adiantando algumas câmaras, algumas autarquias, as parcas-vervas que têm para fazer face às despesas como refeições, transportes, etc. E, portanto, é pena que, de facto, só vejamos autarquias aqui deste lado, mas... Agradecia que terminasse. É como é. E só uma nota aos senhores diretores, que é, anotei as suas preocupações também e ouviu falar aqui em autonomia financeira. É algo que as escolas, assim, há muito, porque de facto a autonomia é igual a responsabilidade. Queria que falassem mais um bocado disto, em que é que a autonomia financeira das escolas irá contribuir para que as escolas estejam mais bem preparadas para fazer face àquilo que são as necessidades dos alunos e das suas famílias. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.